Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu estou aqui em um jogo novo e eu não sei, eu já ficava jogando isso aqui, então eu já sei de coisa e esse negócio aqui é muito chato. Ele está com o portal, nossa, portal, ai, ia, porta, falou, nossa ele apareceu do nada, some, ai, ai, ia, Não, não tenha ceguei nada, vai... development, não era mais... Que coisa onde está ele? Eu tô com o Star Wars aqui, João, 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 João. Não sei, não, não sei, não, vai tirar esse problema nem. Círio Nacional Forte, aproveite, cai, Hansen. João, ai, João. Nossa, errou, ele errou, ai eu acerto, e ele voa, e eu caio. Tô falando, e, cai, caraca, me paralisou ali, chute, não acerto, ai, chute, isso, cai, por favor, cai, por favor, cai, por favor. Caramba, mano, eu queria dar um super chute, caramba, nossa, do mesmo jeito, cês viram, eu tinha dado um chute nele. Caramba, isso só recarrega, meu, lindo. Não, 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 vai me matar, não vou ficar parado. Ele vai lançar um choque. Mas, se você ficar parado, dá pra saber qual eu vou ser. Eu sei qual eu sou. Ó, eu sou o azul. Deixa eu tocar troca de naruto. Nossa, não, 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 é que é? Caraca. Paralisou? Errou? Ai, levei um soquinho, tudo bem. Ai, eu vou. Ai, a minha congela. Ai, eu tô com boca vinda. Ai, eu morri. Caraca. Eu venci. Desculpa, cê fica aí no meio. Caramba, eu tô estressado. Bio, avante. Toma. Na cabeça. Venci. E, ó. Lira. Meu shake. Ai, meu. Vai, prendedor. Nossa. Pelo menos esse prendedor presta nas... Nas melhores partes. Uau, ela é a peça da minha linha do Light Heroes. Tá, agora eu tô... Lua de futebol americano. Caraca, como assim? Devolve a minha luva! Ah, voltou. Entrei. Teleportei. Nossa, que susto, mano. Ai, eu vou morrer. Caraca. Foi fácil. Às vezes, tem uns caras que... Ah, não, eu não gosto desse da bomba. Eu não gosto desse da bomba. Mano, mas essa bomba fica vindo pra nós. Eu só passo a bomba por mim. Eu não. Eu tô meio louco. Ah, mas eu vou morrer. É, mas eu não morro pela bomba, que eu odeio, né? Pode estar algum... Um... João... 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 Caraca. Lá no portal. João... 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 Alô... Caraca! Não! Não, não, não. Ok! Caramba. Morreu. Piu. Picareta do Minecraft? Quebra! TNT! A TNT não explodiu. Hakuna Batata! Pão! Ah! Não acredito que eu caí. E... Toma! Falou, cara. Foi bom te conhecer. Só tô com papinha ali. Galera, esse foi o vídeo. Galera do YouTube, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, abraço, fui. Falou! Tchau! Tchau!